Música Nos palcos e nas letras, Dona Ivone Lara transcendeu gerações com sua voz singular e composições atemporais. Nascida em 1922 no Rio de Janeiro, uma das grandes damas do samba brasileiro teve sua trajetória artística marcada por uma forte conexão com as raízes afro-brasileiras. Em homenagem à rainha do samba, o presidente da república sancionou o Projeto de Lei 3057 de 2021, que institui o Dia Nacional da Mulher Sambista, que será celebrado todo dia 13 de abril, data que marca o nascimento da cantora. De acordo com a relatora do Projeto de Lei na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto homenageia não apenas Dona Ivone Lara, mas todas as mulheres que deram sua contribuição para a formação da identidade cultural do país. Com esses objetivos em mente, o deputado Chico D'Ângelo quer instituir o Dia Nacional da Mulher Sambista, a ser celebrado em todo o território nacional no dia 13 de abril, data de nascimento de Dona Ivone Lara, para destacar a inteligência e a competência musical das inúmeras compositoras afrodescendentes do nosso país. Excelente ideia, pois a importância do trabalho das mulheres vai ser frisada por todos nós em todas as atividades humanas.